Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Eu venho lá do sertão Leve ela para jantar Ela já contou para o Sérgio Fortaleza Semana passada Pois eu não estava lá Mas eles viram Vem com CD agora Viu? Como foi que tu descobriu eles? Conta ai Se você for gravar eu vou ficar tímido Não sai nada Ah tá certo Para a TVzona Eu já conheci o trabalho deles Ele já tinha enviado material para a gente Há um ano, sempre de menos Vai no menos Ainda não tinha a oportunidade Para a gente apresentar aqui E ai nessa dobradinha com o Sérgio Fortaleza Fizeram lá Ah legal Bacana Bacana Tá certo Tchau 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 Tchau